da terra com Júlia Matos. Na verdade, debaixo da terra, ela tá em frente ao túnel. Ô Júlia, você vai trazer mais informações, também falar um pouquinho dos moradores, da população, do que é que o povo tá sentindo com essa inauguração, né? É contigo. Isso mesmo, Maria. A gente viu que a movimentação da PRF já tá diferente por aqui, alguns carros já estão saindo do local onde aconteceu o evento pra liberação do contorno viário. É importante lembrar, ele só vai ser liberado oficialmente pra população a partir de amanhã, sábado, às três horas da tarde. A gente tá aqui, ó, próximo ao túnel 1, da onde eu falei pra vocês do primeiro vivo. Esse túnel, ele chama atenção pela quantidade de tecnologias de última geração. Maria, a gente teve a visita aqui feita com artérios, mostrou que o túnel é completamente iluminado, ele tem galerias de escoamento, de evacuação, caso alguma coisa, alguma situação de risco aconteça dentro do túnel. Ele tem cerca de 10 ventiladores, ou seja, nos quatro túneis são mais de 40 ventiladores pra retirada de fumaça, caso isso seja necessário. E as câmeras e sensores aqui são todos controlados de uma base feita pela artériis pra poder controlar, manter a segurança de todo mundo. Aqui desse outro lado, deixa eu mostrar pra vocês, tem a equipe da PRF que participou do evento o tempo inteiro, esteve aqui pra inauguração do contorno viário. Inclusive, a presença da PRF também é um termo muito discutido com relação ao contorno viário, a gente sabe que ele está sendo liberado, e que bom, 50 quilômetros de pavimentação, agora ligando Biguassu e Palhoça, mas sem base para a equipe da PRF poder atuar. E também temos aí alguns postes de luz, vou pedir pro Dionei também mostrar esses postes de luz, olha só, essa iluminação que tá próxima aos túneis, aos trevos e passagens em desnível, mas em alguns quilômetros do contorno viário nós não temos a iluminação completa. A base da PRF, assim como a iluminação completa da rodovia, não está nos projetos oficiais do contorno viário. Vocês estão vendo que parte dos carros está já utilizando o contorno viário, como eu disse, liberando oficialmente pra população só amanhã, mas quem sabe daqui a pouquinho a gente volta aqui, Maria, pra mostrar um pouquinho dessa estrada e como que tá acontecendo o fluxo por aqui. Volto com vocês. Muito obrigada, Júlia, pelas informações. É isso, estamos acompanhando toda a movimentação ali no entorno, ao redor do contorno viário e mostrando pra vocês ao vivo.